O que é o edema macular diabético? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina em Vitrio. Não esqueça de inscrever-se, deixar o like e também comentários sobre a área da oftalmologia. No dia de hoje nós vamos ter mais um bate-papo sobre esta doença bastante grave, esta doença que incomoda tantos diabéticos, que é a retinopatia diabética. E aqui no caso focando especificamente no edema macular. É interessante primeiro nós entendermos o que é o edema. Edema é um acúmulo de líquido em algum tecido do corpo, onde este líquido não deveria existir. Pode haver, por exemplo, edema pulmonar, pode haver edema em uma perna. E aqui no caso o edema da mácula. A mácula é a área central da retina, é a área principal, é a área que nós utilizamos para ver imagens mais nítidas, imagens focadas, como por exemplo, ler, reconhecer pessoas. Então o edema nesta área, é claro, vai atrapalhar bastante a visão do paciente. Podendo criar sintomas como visão embaçada, dificuldade de leitura, inclusive metamorfopsia, que é a formação de tortuosidade na imagem. O edema macular diabético é simplesmente a principal causa de piora de visão nos pacientes que têm diabetes. E ele acompanha uma doença maior chamada retinopatia diabética. A retinopatia diabética é dividida em estágio leve, moderado, grave e depois do grave vem o proliferativo. O edema macular costuma se apresentar a partir do estágio moderado. É muito difícil um paciente no estágio leve ter o edema macular. Lembrando que todo paciente que tem diabetes tem que fazer revisões oftalmológicas anuais, mesmo que não sinta nada, para ver se não está surgindo nenhuma alteração no fundo do olho. Porque como vocês sabem, se o paciente chega a apresentar alguma retinopatia diabética mais grave ou o próprio edema macular, o sucesso do tratamento depende do tempo que se demorou até que o tratamento seja iniciado. E então o edema macular vai ser este acúmulo de líquido na mácula devido à alteração vascular causada pela diabetes. Ou seja, a diabetes causa um aumento da permeabilidade vascular. Vocês imaginem, por exemplo, se os vasos sanguíneos fossem uma mangueira que tem que levar o sangue de um lugar até o outro? O aumento da permeabilidade é como se esta mangueira estivesse furada em diversos pontos, onde a água não deveria estar ficando. E aí com este aumento de permeabilidade vai acabar encharcando, inchando a mácula. Eu vou mostrar para vocês aqui um exame de OCT, que é a tomografia de coerência óptica. É o principal exame utilizado para acompanhar este tipo de quadro. Primeiro um OCT normal. Vocês podem ver a mácula com esta concavidade, com esta curvatura que é plenamente normal. E também um OCT com o edema macular. Vocês podem ver que a imagem é bem diferente. Em vez de ter aquela concavidade, existe um abaulamento. Existe uma espécie de montanha se formando ali pelo acúmulo de líquido. O edema macular pode acontecer tanto no diabetes tipo 1 quanto no diabetes tipo 2. E é a principal causa de perda de visão em pacientes diabéticos. Apesar de ser uma doença bastante delicada, felizmente hoje em dia nós temos opções de tratamento. Antigamente, há cerca de 15 anos atrás, nós tínhamos apenas um laser. E hoje em dia nós sabemos que o laser para o edema macular não é tão efetivo. Felizmente, nas últimas décadas surgiram as injeções intravitreas de antiangiogênico. E também os implantes de corticoide. Principalmente o Osurdex, que é o corticoide de liberação lenta. Mas na prática, o tratamento mais comum utilizado realmente são as injeções intravitreas do antiangiogênico. Medicações como, por exemplo, o Centis e o Aelia. Na qual o paciente vai fazer uma injeçãozinha, uma aplicação dentro do olho mesmo. Aqui pela partezinha branca do olho. Esta medicação estando dentro do olho vai se ligar aos vasos. Reduzindo, então, esta permeabilidade vascular, fazendo com que o edema macular diminua. Como qualquer tratamento, não existe uma garantia de 100% de que vai funcionar. Mas é um tratamento que permite uma melhora ou pelo menos uma estabilização do quadro em cerca de 90% dos pacientes. Então lembre-se, se você tem diabetes, você tem que fazer revisões periódicas com o oftalmologista. Pelo menos uma vez por ano, se não tiver nada de alterado no olho. E se já tiver alguma alteração, tem que fazer avaliações mais frequentes e talvez exames conforme a orientação do seu oftalmologista. E no caso de pior a divisão, sempre procure o atendimento. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal. E até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítrio. E até o próximo vídeo.